Vem! Vem! Chegue! Vem! 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 Olha aqui, esse espírito de vendedor sempre esteve em você? Eu sempre fui muito comunicativo. Tanto que eu e minha irmã, a gente tem personalidades totalmente diferentes. Minha irmã é um bicho do mato, tem um pouco que não fala. E eu sempre fui, tipo assim, aquela pessoa que... Sempre fui comunicativo. Falava com todo mundo do bairro e tudo mais. E usando isso, eu sempre trabalhei com o povo. Venda, parte de varejo em si. E aí, quando eu comecei a trabalhar em loja... Eu falei assim, ah... Amava trabalhar no escritório? Amava. Segunda, sexta, delicinha. Sábado e domingo em casa. Um salário fixo. Que delícia! Então, mas o que acontece? Eu focava, né? Porque o varejo, loja de shopping, você ganha comissão. Então você tem grande chance de ganhar muito mais. E aproveitando essa personalidade, eu fui embora. E aí, não saí mais. Tu gostava? Uhum. Vem cá, perrengues. Perrengues! Perrengues! Gente, eu já fui humilhada. Eu trabalhava numa loja de relógio. Que eu não vou te dar essa moral, meu amor. Sinto muito. Eu trabalhava numa loja de relógio no Rio Sul. Ela ficava em frente à Lecador. Se você é do Rio Sul, você vai saber. A qual? A qual? Ela ficava em frente a uma lanchonete chamada Lecador. Ah, Lecador? Amo a coxinha da Lecador! Lecador, aquela coxinha deliciosa! O quê? Levemente gordurosa, sim. Porém, é isso que dá o sabor, tá? Lecador, o vídeo pra vocês. Sem colher! Tu sabe qual é? Então, eu trabalhei ali. E aí, quando eu botei currículo ali, o cara falou assim… Só tem vaga pra auxiliar de loja. Resumindo, estoquista. Eu falei, tranquilo. Caiu dentro. E era uma loja… Gente, é porque vocês não têm noção aqui do estúdio. Mas assim, aqui tem uma sala onde a gente tá, vamos dizer assim. E o povo tá pra lá. Então, imagina que a loja era isso aqui e o estoque era em cima. E era um estoque, meu amor. Onde você consegue ficar de joelho se você tiver 1,67. Tá, meu anjo? Então, você fica de joelho e é um relógio pra tudo quanto é buraco. E o auxiliar de loja, no caso eu… Estoquista. Tinha que passar um relatório… Auxiliar de loja… Respeita. O auxiliar de loja que era eu, full estoquista, tinha que passar um relatório pro gerente todo dia. De quantos relógios tinham. E aí… Por quê? Por causa de roubo? Não sei, porque ele não tinha nada pra fazer. E ele não ia com a minha cara porque eu era bonita. De dia de vida, entendeu? Recalcado do caramba, aqui pra você. Entendeu? Nunca mais vi. Eu não sei nem que pé, tá? Porque eu queria muito encontrar ele hoje de novo. E aí, o nome dele é Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tenho um presentinho pra você. Pera aí, que eu vou te dar. Não! Puta. Enfim. E aí, eu tinha que passar todo dia. Só que assim, eu chegava 10 horas e contava os relógios. Aí, dava 11 e meia, antes de meio dia, assim, eu entregava. Tipo, tem 620 relógios. Aí, ele olhava pra minha cara e falava assim, vou fazer teste com vocês, tá? Tá errado, tem que contar outra vez. E aí, eu falei, caramba, será que eu esqueci alguma coisa? No início, né? Ia lá, contava de novo, errado. Nunca tava certa a minha conta. Nunca, nunca, nunca. Ele sabia o número, mas ele queria que eu contasse. E aí, tá bom. Ele nem falava qual era? Não falava. E aí, eu falei assim, ah, ele tá de implicância comigo. Porque quando ele não tava na loja, eu descia. Queria atender. Eu falava assim, ai, deixa eu te ajudar. É pra ser uma camazeria do relógio? Eu vou te dar aqui, não sei o quê. Tudo bem? Tudo bom? Vê se tá bom. O que que a gente tá pra você? Toda prestativa. Querendo ser promovida, pá. Vendedor, né? Aí, ele não deixava eu ficar lá. Ele queria que eu ficasse no estoque. Eu falei, gente, que bicha recalcada. Nossa, uó. E aí, quando eu comecei a entender que ele tava de implicância mesmo, eu ficava assim no estoque, ó. Tem 523! Não é? Ai, pera que eu acho que eu esqueci uma sessão. Eu não te amava, eu vou roubar. Ficava lá assim. Ah, gente, muito melhor. Que ódio, que ódio. Aí depois eu pedi demissão, porque ali não tinha condição. Não foi promovida. Não foi. Ah, como assim, gente? Que ódio dele, cara. Essa bicha é muito recalcada. Sabe? É... Uó. Mas enfim, eu não sei se Deus já levou ou se tá por aí ainda. Porque ele, na época, isso deve ter uns 10 anos, ele deveria ter uns 40 e pouco. Mas não comia direito, vivia doente. Nunca mais falou com o Marcelo. Nunca mais. Eu tenho o Marcelo na minha vida. Se você estiver assistindo aí do céu, Marcelo, ó. Mã, dia 2 de novembro eu levo uma coisinha pra você lá no cemitério. Se já levou, né? Se Deus já subiu. Olha aqui, a gente tem mais vídeo? Tem mais vídeo aí, menino? Temos, temos sim. Mas eu esqueci o nome do Matheus, eu fiquei até desconcentrado. É que ele foi sequestrado. A gente esqueceu. Que ódio. Vai, Matheus! Olha só a hora da nossa diquinha de milhões. Tá vendo essa cara aqui, ó? Anemia pura. Ó, ó, ó a animinha que tá aqui, ó. O que que tá faltando aqui? Um batom. Porque se você olhar bem, gente, se você fechar a atenção, você não tem. Tá faltando um batom nessa cara. Então, ó, você pode pegar. Ó, 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 ó. Olha o brilho já descendo. Olha a chuva de brilho. Ó, 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 ó. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença aqui, ó. Ai, que coragem. Isso aqui é um hemograma completo, amor. Isso aqui é um hemograma completo. Olha bem. Tu não é feia. Tu tá sem batom. Praga, vai passar um batom. Anda, cão. Anda. Caralho. Isso aí é doido. Como que o povo se identifica, né, gente? Cara, é muito bom. É desse jeito. E tipo assim, a gente vai falar um pouco como foi o teu começo e tudo, mas, cara, é... Continue. Só isso que eu posso falar pra você. A gente vai indo. A gente vai indo. Tu gosta de fofoca? Conta, amiga. Me estranha você estar aqui. Tu não tá mais aqui. Por quê? Por quê? O que você tá mais te dando essa semana? O pessoal te perguntando se você tá lá na farofa ou outra coisa? Pera! Que pena. Já perguntaram muito pra você? Renata, eu não posso abrir caixinha, mas acho que tá perguntando. Toda hora, toda hora! Não vou abrir caixinha essa semana. Chega, eu me recuso. Não é melhor colocar no status, tipo, na... Não, não fui convidada, ó. Não, e assim, eu não conheço jk. As pessoas nunca... Vocês já viveram, gente? Grudar no jk? Eu tô falando. Você já me viu. Eu conheço ela como... Eu sou amante, mas eu não tenho intimidade. Vou lá fazer o quê? Fala pra mim. Como é que eu vou no aniversário? Lembra que é aniversário dela. É uma festa de aniversário. Tudo bem, virou um evento, virou um evento. Mas eu entendo. Lá em Fortaleza, um pouquinho longe, criança e peito, tem que levar pra escola, etc. Que coisa, meu amor, não bom. E ano passado, o convite foi um saco de lixo preto, lembra disso? Aí eu tava fazendo alguns stories com um saco de lixo preto. É o convite da farofa, eu falei, gente! Que certo, que certo. Não é o convite da farofa. E a metade fica assim, dos seguidores, não sei você. Gente, você vai, Théo. Ai, você tinha que ir. Vai, Théo, não sei o quê. E a outra metade é assim, graças a Deus que você não foi. Eu achei que era só meu público, cara. Não, graças a Deus que você não foi. Vai fazer o quê, Théo, não sei o quê. Porque, cara, é uma galera jovem, né? Primeiro dia de farofa, quais são as notícias? Fulano beijou cinco, ai, fulano beijou... Cinco é pouco, filho. É, um menino lá. 45. Você tá me entendendo? E chega uma idade, Evelyn, com todo o respeito, que você preza pelo... Entendeu? Tu quer o quê? Um Paris. Tu quer o quê? Um Nova York, que não deu certo. Um Nova York, uma pousadinha com tudo, inclusive, a rau do carro. Tu quer, entendeu? Umas coisas mais calma, entendeu? Eu entendo. Tu tá nessa fase também, já? Menina, se falar assim, conforto ou não sei o quê. Conforto, sempre. Conforto, sempre, sempre, sempre. Trilha, não. Uma... Deus me limpe, velho. Eu não entendo também o conceito trilha. Com todo o respeito, você que faz, meu amor, que compra equipamento, que tudo, olha, parabéns. Você tá motivando quem gosta, mas quem não gosta, ó, beijo, boa sorte. Trilha, agora eu vou falar de trilha. Eu acho que tu cobra, sai fora, tá maluco. Trilha, acampamento, não me chama. Tá bom. Já passei dessa fase. Tá de sacanagem, né? Não gosto. Mas tem coisas que, assim, a gente... Tipo, é óbvio, que se eu tivesse uma relação com ela e tudo, é... Tu ia prestigiar. Poderia ir pra prestigiar, né? Em consideração. Eu acho que é muito disso também, né? Ainda mais que a gente é do meio, a gente tem que ter consideração pelas pessoas e tudo mais. Agora não adianta também não ir e querer meter malha na festa da garota. Exatamente. E não sei o quê. Porra, meu irmão, tu não quer ir, tu não vai. Não, ano passado é uma polêmica isso. Que aí eu fui responder uma caixinha de perguntas, porque estava muito... Por isso que esse ano eu já aprendi. Não vou responder. Estão sabendo aqui que eu não vou. Mas, tipo assim, ano passado a pessoa enchia o tanto meu saco que eu respondi. Aí eu falei assim, normal. Isso que você tá falando. Sobre estar tranquilo, sobre a questão dos meus filhos. Tu viu o Babar da Kéfera ontem? Eu vi. Menina! Não, aí eu fiz... Menina, gente, que a gente tá sinalizando aqui. Mas, assim, ali tem uma mágoa dela. Mágoa de quê, gente? Não, da Kéfera. Gente, mas ela foi ano passado. Renata, eu não sou. Mas ela passou em alguma coisa ao longo do ano que ela ficou magoada. Não acho não. Eu senti mágoa. Não, eu não senti mágoa. Será que eu senti? Ótimo. Uma querer... Não. Eu senti um negócio de querer limpar a barra. Porque eu acho que ela vai pro BBB. Será, menina? Ah, chota que limpa mais dela. Por que tu já falou que nada? Olha aí, ó. Só os leite na mamadeira deixando pra três meses o leite na mamadeira aqui, ó. Só por quê? Porque ela falou assim... Não, porque eu vejo as coisas que eu fiz no passado e eu me envergonho. É, porque ela tocou o rodo lá. Com todo o respeito, Kéfera. Tocou o zaralho. Aí agora... Tá na internet, meu amor. Eu tô falando só pra... Gente, Margot, um ano. Mas por um motivo dela se envergonhando, uma coisa... Inato, mas ela se envergonhou em um ano. Mas não precisa se envergonhar. Você não gosta das coisas que você fez no passado. Mas eu não sou eu que tô falando. É ela que falou. Não, eu concordo. Não, eu concordo. Não, eu tô achando que ela não tem nada que se envergonhar. Ela foi lá, aproveitou. Esse ano ela tá num momento diferente. Eu acho que é uma mágoa com a GQ. Eu acho que é uma mágoa com a GQ. O que você tá assistindo aí em casa, você acha que é o quê? Comenta aí, por favor. A gente vai fazer uma enquete agora no chat. Inclusive, dá o seu like, tá? Compartilha pra todo mundo ver. Qual a enquete que vocês querem? Me conta que eu vou abrir aqui agora. E manda superchat que no final a gente vai ver. Você acha que ela não deveria ir pra farofa? Mentira. Vamos voltar aqui. Você quer ver Théo e Evelyn na farofa do ano que vem? Pelo amor de Deus, me respeita. Eu tenho dois filhos que estão amamentando ainda com os leite no peito. Os peitos vazando. Olha aqui. Não era isso que eu ia falar, lembrei. Eu ia falar o seguinte, eu senti isso, que ela tá querendo limpar a barra dela. Porque em um ano ela já se arrependeu de tudo que ela fez ano passado. Boa tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Ela tá com ela, ela com ela. O que que é isso? Ela tá querendo limpar a barra dela. Eu senti um negócio de querer limpar a barra dela. Sim, mas eu acho que alguma coisa aconteceu. Tu acha? Eu acho que alguma coisa aconteceu entre ela e GQ que não fluiu. Será? Entendeu? Vamos acompanhar a cena dos próximos casos. Porque, tipo assim, esse ano todo, né, coitada, a GQ passou por muito... GQ, tu tá em pauta, tá? Beijo, querida. Tem a vida pública, né? Então a gente tem que comentar. E aí, ela passou por muita coisa esse ano, né? Foi. Muita coisa. Então, tipo assim, enfim, por mais que ela tenha virado a chave, entendido, algumas posturas, tudo mais que a gente também nunca vai saber até onde é verdade. É. Entendeu? Tá defendendo ela? Não. Não. Né? Boa tarde. Supostamente. A gente adotou uma palavra aqui que é supostamente. Tudo que a gente vai falar, a gente vai falar supostamente. Tem uma menina que trabalha comigo que ela fala justamente. Eu odeio. Eu falei assim, não, mas se a gente for isso, vai atrasar, né, ela justamente. Fala outra coisa. Aí ela muda a palavra. Aqui é supostamente, pra o quê? Pra ninguém nunca falar. A gente acusou a gente, botou pra você. Não, a gente falou supostamente. A gente não acredita nisso. Juristicamente. É jurídico, entendeu? A gente agora é assim, né, Renato? O advogado que deu esse brief pra ele. O programa de quinta-feira vai ser todo um supostamente. Aprendemos com quem? Que é um crime. Aprendemos com quem? Ismail. Beijo, Ismail. O que é isso? É Filipe. Chegue! Vem, 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 vem. FacaCast. Vem, 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 vem. Chega, chega, chega. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o FacaCast que está acontecendo. Tchau.